Chamo então Marisa Lis com o Zamor Eletro e o Carlão com a música da Reconquista. Boa noite a todos. Boa noite família. Boa noite. Reconquista. Podem-se pôr de pé, vai lá, vai lá, equipe incluído. Passa a passo o caminho é duro. Temos muita história, mas ainda mais futuro. Pouco com dificuldade em cada jornada sofrida. A glória da vitória tem que ser bem nutrida. Reconquista do que é nosso, do direito que não fico. Por fazer o que podia ter sido feito. Se queres a nossa força, sabes que estamos contigo. Em casa ou fora, nós somos o eterno abrigo. Sabes que estamos contigo. Nós somos o eterno abrigo. Boa noite. 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 Carrega Benfica, carrega Benfica, vamos! Ouve a nossa voz, o querer de todos nós Até que não se expliquem Carrega Benfica, carrega Benfica, vamos! Ouve a nossa voz, o querer de todos nós O querer de todos nós Carrega Benfica, carrega Benfica Yeah!